10 horas e 59 minutos, pulou o relógio para 11 da manhã, o diretor está dizendo aqui que tem gente falando que eu estou desanimada, que eu estou muito para baixo, então a gente tem que começar o programa para cima, tem que colocar, alô, eu do chão, ricardinho, não me atiça, ricardinho, não me acorda não, porque se eu começar a dançar aqui, não tem quem me segure, aí o marido está assistindo em casa, ele não está, ainda bem que está trabalhando, ele vai dizer como é que é a mulher, eu vou dizer, cai sua boca, viu, que eu sou a última lá em casa dizer que quem manda lá sou eu, estou brincando, não é não, eu digo sim senhor e ele manda lá e eu só obedeço mesmo, olha só, vou vir aqui para o Gato Júnior e eu quero mandar um beijo para você, um bom dia, muito animado, nós chegamos aí no meio da semana, quarta-feira, você que está na zona norte da cidade, na zona leste, na zona oeste, na área central, assistindo o programa da comunidade, mesmo fazendo aí, faxinando a casa, cozinhando, trabalhando, tem aí as feiras da Manaus Moderna, o João Bombado pediu até um beijo para eu mandar para ele, o João Bombado, ele que vende banana, bate palma, canta e chama a clientela ali e vende mesmo que o caboclo é arrochado, então João Bombado, um beijo para você aí da Manaus Moderna, que mesmo trabalhando, está assistindo o programa da comunidade, se você está ouvindo, dá lá o recado para ele também, viu, que a gente lembrou dele aqui no programa, olha só, aqui no Rui Mendes, né, eu também quero mandar um beijo para quem está assistindo o programa na região metropolitana de Manaus, nós temos informação sobre as comunidades ali do Iranduba, né, a gente também traz informações atualizadas, tudo o que acontece na comunidade, não só aqui em Manaus, nas comunidades daqui, como também na região metropolitana, no interior do estado, muitas informações e você que está aí do outro lado, pode acompanhar também, pode interagir com a gente, mandar a sua denúncia para o nosso WhatsApp, manda aí o vídeo, se o problema aí na sua comunidade é buraqueira, é falta de asfalto, é falta d'água, né, o caminho do lixo não passa como tem que passar, rotineiramente, demora três, uma semana para passar e aí o lixo fica acumulado, né, nas lixeiras, em frente às casas, manda a sua denúncia para a gente que o Alisson vai fazer aí essa seleção e a nossa equipe de reportagem vai bater na tua porta e vai mostrar essa realidade, porque esse é o nosso papel, né, o papel do programa da comunidade é mostrar realmente o que acontece no teu bairro, o que acontece na tua comunidade e cobrar dos órgãos competentes uma resposta, né, para resolver todo esse problema aí, que acaba muitas das vezes prejudicando não só quem mora no local, né, mas quem precisa passar, como por exemplo, o problema de asfalto, né, buraqueira, quem passa por essas ruas que enfrentam esse tipo de problema também são prejudicados, né, os motoristas. E aí a gente iniciando hoje o programa, né, nessa quarta-feira, chegando aí o meio da semana, 11 horas e 12 minutinhos, antes da gente começar a falar de tudo que a gente tem hoje no programa, eu quero mandar um beijo, mas um beijo bem caprichado para a dona Maria Farias, a mãe da Bruna, a nossa estagiária de produção, ela pediu, olha, Priscila, manda um beijo para a mamãe, porque ela, e ela disse que a dona Maria assiste todo dia o programa, não perde por nada, ela está no trabalho agora, né, Bruna? Mas ela está ligada aí, viu, dona Maria? Se ela está trabalhando aí, estou sabendo, mas continue ligada no nosso programa, não esqueça seus afazeres, mas continue aí ligada no programa da comunidade. Tem a foto dela aí? Vamos ver? Dona Maria Farias, olha aí a dona Maria, gente, novíssima, né, Bruna? É a tua mãe mesmo, Bruna, não é a tua irmã, não? Tu tem certeza? Eu gosto é assim, né, de coroa e chuta, de mulher que realmente bate aí, deixa as novinhas aí no chinelo, a minha mãe também é assim, a minha mãe é gatona, tem o cinquentão dela lá, mas está inteirona, as pernas continuam lindas, seu Cláudio que o diga, e o nome dela é Dona Linda. Dona Linda, tu está me assistindo, né, eu sei que tu voltou hoje de viagem, tu está me assistindo aí na sala de casa, olha, deixa de ser bonita, viu? E não pode ser muito bonita não, porque o seu Cláudio é ciumento, seu Cláudio está trabalhando agora e a loirona lá em casa arrasa o coração, onde ela passa, minha amiga, ela chama atenção. Olha só, gente, vamos dar uma pausa aí, né, mandando beijo para todo mundo, um abraço para quem está acompanhando o programa da comunidade, porque agora nós vamos falar do Agora Premiado. Sabe que toda edição do programa vem aqui, Gato Júnior, nós temos aí um prêmio para dar para quem acompanha o programa, para quem realmente assiste, né, não perde por nada. E hoje, o bolo da Vovó Tereza é o Agora Premiado de hoje. Lembrando, o sabor é sonho de valsa. Tem como mostrar aqui, Rui Mendes? Dá só uma olhada, olha a sua calda de chocolate. Ai, que delícia! Chancelinho, né, tem pedaços de sonho de valsa aqui, cereja, calda de chocolate. Gente, imagina dentro desse bolo. Eu acho que é um bolo meio torta, né, diretor? Não é um bolo tradicional, não. É aquele bolo mais sequinho por dentro, meio assim com pão de ló, aquela coisa mais suave, cheio mesmo de chocolate. E você pode levar para casa esse bolo. Lembrando que é só apenas um telefone, nenhuma linha que você pode ligar e participar. É o 3307-3950. Lembrando, esse número é específico para o Agora Premiado, né? As duas linhas que nós disponibilizávamos, que era 3307-3951 e 3952, são apenas para denúncia, para você ligar, participar, registrar aí a sua denúncia, tudo o que acontece na sua comunidade. E esse telefone que está aparecendo aí no seu vídeo, né, o 3307-3950, é o telefone do Agora Premiado. E lembrando, você não precisa dizer alô nesse momento. Quando você ligar e a gente atender a tua ligação aqui ao vivo no programa, você tem que dizer bolo da vovó Tereza. E aí você tem a chance de levar essa delícia para casa, para você aproveitar aí nessa quarta-feira, já ao meio da semana, com a família, quem é que não gosta de um bolo de chocolate ainda mais sonho de valsa? Gente, vai bem com tudo, com chá, com café, com suco, né, com refrigerante, com o que quiser, até só o bolo vai. Né, uma delícia mesmo, a gente já aproveita e manda um beijo para a dona Verônica e para o seu salustiano, eles que capricham aí no sabor, né, do sonho de valsa, esse bolo aí todo caprichado, a gente sempre traz aí, né? De vez em quando é limão, quando não é só brigadeiro, quando não é sabor de prestígio e dessa vez aí é sonho de valsa que você pode levar para casa. Então você já sabe, liga e participe, você pode vir buscar aqui hoje esse bolo sonho de valsa. Agora eu tenho uma novidade para contar para você, porque dia 3 de dezembro vai ser realizada a nona edição do Agora é Festa e tem um VTzinho aí que vai te contar mais ou menos o que vai acontecer nesse sábado. Dá só uma olhada. Está chegando a hora da nona edição do ano do Agora é Festa. É dia 3 de dezembro na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, com muitos shows e muita música para sacudir todas as gerações. Não perca tempo e avisa a família, os amigos, para ninguém ficar de fora desse grande evento. Agora é Festa. É dia 3 de dezembro na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e Programa Agora. Então tá aí, vocês viram o que vai acontecer aí no dia 3 de dezembro. Dá para levar toda a família lá para a Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, que fica ali na zona leste da cidade. Lembrando, não é só para essa zona. Você que mora na zona sul, na zona oeste, na zona norte. E não tem nada para fazer nesse sábado? Dá um pulinho lá, porque toda a equipe do programa Agora vai estar envolvida nesse evento da casa, caprichando aí, animando a sua noite nesse sábado que promete e muito. Nós temos aí como atração a Ângela Rodrigues, a rainha do Arrocha. Coloca aí, Ricardinho, tem aí só para dar uma aquecida para quem está assistindo aí começar a saber o que vai rolar por lá. E aí, depois da Ângela Rodrigues, vem o Lucas Santos, né? Ele que tem feito sucesso aí no sertanejo. Muita gente gosta mesmo desse estilo musical. E aí, se você não gosta muito do Arrocha ou gosta, mas prefere sertanejo, lá também vai ter sertanejo e também tem o Joe Guerra. É isso mesmo, não é, diretor? O Joe Guerra, que vai estar lá também animando essa festa no Agora é Festa, a nona edição, a última desse ano. Quem achava que não ia ter, está aí uma surpresa para você. Então, nesse sábado, a partir das sete da noite até meia-noite, com muita dança, muita animação, muita festa. Você pode acompanhar desde as sete até meia-noite. Se quiser chegar nove horas da noite, é até às onze, né, diretor? Eu estou falando até meia-noite, né? Então, é até às onze mesmo, mas dá para aproveitar muito, dá para dançar, remexer o esqueleto e extravasar, né? Sábado, todo mundo em casa, é fim de semana. Você pode ir lá aproveitar a festa do Agora, do programa Agora, lá no Jorge Teixeira. E no domingo você tira aí para descansar. E lembrando, Angela Rodrigues, Lucas Santos e aí também o Joe Guerra. São as três atrações que estarão lá neste sábado animando a festa ali na Avenida Itaúba. E a gente aguarda por você, viu? Você e toda a sua família. Olha só o som aí do Lucas Santos tocando aí, né? Ele que canta sertanejo, esse estilo musical que vem querendo ou não, atraindo muita gente. Quem é que não gosta? Então, dá um pulinho lá e anota aí na sua agenda, que é para você não esquecer. Sete da noite, o Agora é Festa, nona edição deste ano, 2016, tá certo? Olha só, agora eu tenho uma outra coisa para falar para você e agora a coisa é séria, né? A gente deixa de falar de Agora é Festa, deixa de falar de Bolo da Vovó Tereza e passa a falar e te lembrar tudo o que a gente vai trazer aqui no programa da comunidade com os destaques. Um homem suspeito de matar companheira com 75 facadas no São Raimundo, zona oeste da capital, se entrega à polícia. Ele confessa o crime e diz que o motivo foi traição da vítima. Você está vendo imagens aí da vítima, né? Do suspeito no fim do programa de ontem. Nós mostramos, né? Um pouquinho desse caso, foi muito bem, foi muito rápido, mas nós vamos trazer os detalhes, né? Tudo que ele contou em depoimento, motivo, né? Se é que ele teve motivo para cometer esse crime. E aí, essa moça, vítima, 25 anos, jovem, que morreu dessa forma brutal e violenta. Agora a gente vai para Parintins, né? Um homem esfaqueado durante assalto na zona rural do município. O suspeito de cometer o crime é um adolescente que ainda está foragido, né? Mais uma vez, um adolescente envolvido nesses crimes. A gente vai trazer informações do estado de saúde desse homem aí que foi esfaqueado durante esse assalto. O Tadeu de Souza vai trazer tudo em detalhes para a gente no programa de hoje. Agora nós vamos mostrar também um dos quatro aviões, né? Que a Força Aérea disponibilizou para transportar familiares e corpos das vítimas do acidente aéreo, né? Que realmente chocou o Brasil e o mundo aí. O avião com a delegação da Chapecoense, jornalistas e tripulantes, né? Que caiu ali na Colômbia, né? Então aí a Força Aérea de Manaus também deve ajudar aí nesse caso que chocou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Só se fala nisso desde ontem, infelizmente, uma tragédia. Agora a gente vai trazer também, né? Que a Justiça, antes da gente trazer esse caso aí da mutilação, que há um caso de mutilação que mulheres são vítimas de cirurgias plásticas, a gente relembra aí que vocês estão vendo imagens desse avião aí que chegou aqui em Manaus, né? Precisou fazer um pouso aqui que não tem como ter voo direto, vocês estão vendo imagens. Aí a nossa equipe foi lá, registrou aí esse momento. E o comandante do Sétimo Comar vai falar com a gente, vai dar detalhes de como é que vai ser essa ação em conjunto, essa operação, né? Querendo ou não, a ação que se solidariza também com essa tragédia aí da Chapecoense, que chocou o Brasil e o mundo. Agora, em relação, né, aqui a capital, há um assunto muito polêmico em relação à mutilação de mulheres durante procedimentos cirúrgicos. É pra você ter uma ideia, mais de 20 vítimas, mais de 20 mulheres foram vítimas enganadas em Manaus. Elas são ouvidas, vocês viram aí a foto, né, de um dos cirurgiões, ele é suspeito, esse rapaz, tem como colocar aí de novo, Cris? É o suspeito, o médico, de ter enganado, né, essas 20 mulheres. Elas são ouvidas pela justiça e esse caso está sendo investigado, né? São mais de 20 vítimas até o momento de mutilação aí durante procedimentos cirúrgicos. A gente vai falar agora também na comunidade, né, os problemas que têm realmente tirado a paz de moradores. E dessa vez é a falta d'água, infraestrutura, saneamento básico e esses problemas todos aí é em Iranduba, né, uma comunidade da região metropolitana da capital que carece desses serviços. É a comunidade Morada do Sol que fica em Iranduba, né, o nosso repórter foi até lá e acompanhou toda essa reclamação aí dos moradores. O Bruno Fonseca está na tela do Agora com os detalhes, vem aqui comigo. Bruno, é isso mesmo? Pois é, Priscila, o programa Agora atravessou a ponte Rio Negro, mas não foi para passear, não. Os moradores aqui do Iranduba, eles reivindicam uma situação que há muito tempo ele já vem passando. Nós estamos na rua Paulo Freire, no Morada do Sol, onde a rua está totalmente esburacada e também os lixos que as pessoas acumulam e põem na rua para o carro passar e levar, eles já estão aglomerados há muito tempo. As pessoas, claro, revoltadas, reivindicam essa situação, até porque eles precisam, né, que a rua esteja limpa e também que a rua possa ser asfaltada. Há mais de três meses os lixos estão na rua e eles querem resolver essa situação. E é claro que com todo o direito eles reivindicam. Luciele, há mais de três meses esse lixo está na rua e ninguém faz nada? É verdade. Ninguém faz nada? Ninguém faz nada. Ninguém toma nenhuma providência sobre isso. E esse lixo continua aí na rua, né? Não só aqui, mas também aquela rua ali está esburacada faz tempo. Não é de agora. Esse buraco aqui na rua já faz tempo? Já faz um tempão já. É, faz muito tempo isso aí. E dificulta, né, a locomoção? O buraco aqui nem passa, mas quase carro, porque ficou difícil. E passa aí nesse buraco. Quando chove, só fica o buraco. O que você acha que tem que ser feito? Tem que fazer um asfalto, uma coisa aí, né, pra poder melhorar. Tem que tomar alguma providência sobre isso, né? Como é que é? Tem que tomar alguma providência sobre isso, né? Olha só, a Dielen mora aqui com o esposo dela e com o filho, né, Dielen? Tua filha, né? Então a situação é lamentável, né? Lamentável, assim, porque os pessoal reclamam muito devido ao buraco, né? Aí vamos reclamar lá pros pessoal que são organizadores das ruas. Mas eles dizem que vem, vem, mas nunca aparece. Ele ainda fala assim, que se a gente querer a rua bonita, você mesmo tem que asfaltar. Ele ainda fala assim. Você acha que isso é direito seu? Não, direito nosso não, porque eles têm a obrigação deles, né, são pagos pra arrumar a rua, a nossa cidade, porque tá um caos. O lixo tá aglomerado aqui na rua. A rua é desse jeito. Como é que você convive com isso? Convive o mau cheiro, né, quando chove, às vezes aqui alaga tudo, aqui esses buracos. Aí a limpeza, ele só vem uma vez por mês ou então, às vezes nem aparece. Você pode deixar uma reivindicação aqui no programa agora, pras autoridades competentes aqui do Iranduba, que possam solucionar o problema de vocês? É, que eles venham, né, organizar a rua, a limpeza, que a população tá jogada ao lixo. Você tá vendo a situação dos moradores aqui da rua Paulo Freire e Priscila, a situação não é fácil mesmo. Olha só, tu já pensou, tu vir com teu carro e de repente lidar com um asfalto desse, não é fácil. E fora que as crianças aqui, ó, tem que conviver também com o lixo na rua, brincar sob o lixo e realmente não é fácil. A gente tá dando uma olhada aqui, ó, Priscila. Olha só, tá vindo ali um carro agora, um caminhão, né, ele, com certeza ele não vai passar por aqui, porque é difícil, né, deixa eu perguntar dele aqui, ó, vamos tentar perguntar aqui dele? Rapidão, fala aqui comigo. Deixa eu perguntar aqui uma coisa, você tem coragem de dobrar numa rua dessa? Mas não, né, mas é o jeito, não tem onde ter o que fazer, né? É difícil, né? É difícil, é a nossa rota, mas a situação que a gente tá aí, ó, tem que jogar lama pra poder passar, né? É difícil? É difícil, olha o carro como tá, quebra tudo. Quebra todo o carro, olha aí, ó, tá vendo? Isso, foi quebrado aí nesse buraco. É mesmo? Vai passar agora aí? Vou passar agora. Ah, então vai ter, vai ser corajoso e passar aí, a gente vai acompanhar aqui no programa agora, esse caminhão aí passando na rua Paulo Freire, olha aí, ó. Tá aí, Priscila, esse foi um pouco da reivindicação dos moradores aqui do Iranduba, do bairro Morada do Sol. Daqui a pouco a gente volta falando de mais um problema direto do Iranduba. Volto com você no estúdio. Muito obrigada, Bruno, trazendo aí as informações desses problemas, né, que a comunidade reclama realmente, não são problemas que começaram na segunda, são problemas que duram aí 30 dias, mais de meses aí, mais de um mês, né? A informação que a gente tem que são três meses nesses, que vivendo aí esses problemas aí. Agora, em relação ao asfalto, né, esse problema de buraqueira aí, a comunidade deve falar com certeza quanto tempo isso deve continuar aí na cidade. O Bruno vai voltar a falar aí de um problema de saneamento básico na próxima entrada dele, que ele acompanhou esse problema também, que tem sido motivo de reclamação desses moradores aí. Agora ele falou ali com o motorista, né, se o condutor tinha coragem de passar por aquela rua ali. Ainda bem que era um carro com tração, né, porque se fosse um carro menor, um veículo de passeio, aí sim o problema seria maior ainda. Porque apesar de ser mais baixo, a buraqueira aí com certeza impossibilita, impede que os condutores passem por essa, olha só, a imagem aí, um carro de passeio passando nessas condições, né? Muito buraco, lama, não tem asfalto, lixo por toda parte, proibindo aí, impedindo aí a passagem, o tráfego dos veículos, não só deles, como dos moradores também. Nós vamos para o intervalo, são 11 horas e 19 minutinhos, não saia daí, mande para a gente também a sua denúncia pelo WhatsApp e por nossos telefones. Daqui a pouquinho a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho